Fui uma besta de vídeo de Clash Royale, deixei a TV ligada, mas, deixei isso pra lá, mas, é um vídeo de Clash Royale, fazendo quando to gravando, faz eu acho uns, é, dois dias que eu não to jogando, mas galera, quem não viu o vídeo passado, eu comprei essa carta linda, maravilhosa, veneno, e, eu não tenho mais nada, três magos faltam, pra eu, um papo level 4, eu preciso dele, e onde que tem que vir três magos, nesse bolo de ouro, mas primeiro vamos ver esse bolo de graça, 2 gemas, 39, quase 40, vai tomar banho que ninguém te aguenta, é, mas bora galera, 6 espírito de fogo mano, tem que vir rara, não é essa rara que eu tava pedindo, podia ser uma bola de fogo, é, bola de fogo eu vou, agora o bolo bossa de prata, vem rara, vem rara, vem mago, não é, bola de fogo, tá bom, bola de fogo, tá valendo, agora que esse bolo sempre me deu mago nessa arena, vamos ver agora que ele vai me dar três magos, quanto que eu preciso, 2 rap, 6 espíritos, 3 bárbaros, esse bolo não tá configurado, não só o zap, e vem essa, a única carta boa que me deu, foi zap, eu dei meu zap, aqui, agora eu sou o clã, do ar, e galera mano, eu tô em terceiro lugar, terceiro lugar, e, vamos batalhar mano, eu, mano, eu não penso, às vezes, ah, eu vou batalhar, não vou batalhar, não vou logo direto pra batalha, mas eu só pego o cara bom mano, esse cara tem 1559 capés, eu tenho mais, mas esse cara vai ferrar com minha vida, olha, esse cara é um pouco esperto, foca na torre, sério, boa, joga esses céus aqui, olha mano, a minha pega vai levar um pouco de dano, meu Deus galera, eu me ferrei mano, meu Deus, vai cara, mata, vai meu Deus, mano, mano, eu tinha que, eu tinha que ganhar o zap, e fiz o meu jogador muito burro, mano, não tá jogando, só o mago aqui, olha, de brincadeira mano, só pra brincar, o mago do cara, eu acho que tá bem mais forte do que o meu, vai o zap aqui, olha, consegui levar a torre primeiro do que ele, é, e agora eu tenho que levar a outra torre, ah, né cara, olha o que você tem, pensou que isso ia arrumar na minha vida? não, que vai arrumar na sua vida é isso, mano, isso cara, WJX mano, é minha vida galera, mano, mano, vai um zap, um zap, meu Deus galera mano, eu errei, vamos ver lá pro lado dele galera mano, vamos ver lá pro lado dele galera mano, o jogo tava na minha mão, menos esse balão mano, o balão me ferrou, brincadeira, eu não tiro de chiclete não, mano, meu, mano, é o mesmo trabalho do que o outro cara, agora o que tá valendo eu jogar, não tá jogando a P.E.K.K.K.A. que olha pra acumular lix, vai ajudar muito com o nosso lado, ai, bugou galera mano, meu Deus galera mano, esse cara ferrou muito o jogo, gastou seu exército cara mano, não foi uma boa ideia, mano, pra matar essas copas chatas dele, só um maguinho aqui olha, desculpa cara, mano, porque tu usa o bombadeiro mano, que bombadeiro é uma bosta, que carta mano, agora cara, se encerra mano, agora é que eu não saio, boa, pelo menos, gastou o exército dele, eu não tenho nada pra jogar mano, ou será que eu tenho, levei tudo, vontade de colocar na outra torre mano, só lá onde é lixo mesmo, vai tá, vai tá, galera mano, esse cara não tem chance, cara pode levar uma torre aí minha mano, que eu vou te dar três coroas, talvez né, eu não sei, eu acho que eu vou dar três coroas em você cara, três coroas em um cara, beleza, pelo menos o jogo pode encontrar nossas mãos, por enquanto não, você pode vir pra, acabar com a nossa alegria, minha mão é retardada, bora galera mano, boa cara, meu Deus, cara, errei mano, vamos tá esperando a moça inteira focar, na P.E.K.K.A., focou? Boa, beleza, cara mano, tá tudo de boas, galera, galera mano, vai, mano, esse lagão bebê vai piorar meu deck, minha, mano, ele piorou, esse lagão bebê é o que vai, irritar meu deck, mano, 6 centos, beleza galera, juntar as nossas mãos, menos esse corredor chato, filho da mãe, eu joguei, por que eu sou, você jogou esse mago, pra tá, beleza cara mano, você foi burro mano, não sei, ela ainda não sabe que eu tenho bola de fogo, cara, joga uma capa aí, vou não tá jogando servos aqui atrás mano, quero perceber uma reação assim, olha, ai meu Deus mano, o que vai acontecer comigo, tipo isso na tua mosqueteira, e na tua torre, na separação bonita mano, cara, ferrou muito pro outro lado mano, meu Deus, agora que ferrou pro meu lado, vai cara mano, esse cara não sabia que eu tinha um espelho mano, mosqueteira vai, isso tudo mano, só se eu quero fazer isso mano, e no zap mano, levei, agora galera mano, pensa em defender Lucas, meu Deus do céu mano, vencê-nos mano, essa foi uma das minhas batalhas mais desesperadas, que é uns decks mano, que me ferra, são esses decks mano, esses decks só me, só me ferram, mano, acabou mano, olha, pra eu chegar, em segundo lugar, vai demorar um pouco, que é 1700, e galera, hoje eu vou estar querendo mostrar pra vocês, uma batalha que eu fiz mano, só que não foi hoje, mano, esse deck mano, me piorou muito, galera mano, deixa eu ver, eu vou estar procurando aqui galera, por enquanto vocês, ficarem parados, voltei galera, e essa foi uma batalha mano, que eu odiei muito, porque o cara não sabia usar o deck dele, mano, fiz minha jogada simples, ele jogava reservas, beleza, tudo tranquilo, mano, não sabe usar, ele não sabia usar, tudo que foi no direito, mano, esse cara quase levou minha torre, quase, mas, mano, cara, tu pode ter levado a minha torre, mano, mas, cara, quando eu desci, do, do, do gel lixo, mano, aí, ferrou pro teu lado, cara, mano, galera, mano, eu ferrei muito pro lado, cara, mano, porque eu joguei duas peças, mano, olha todo o rei do canal, é, adeus, mas, galera, esse foi o vídeo, que vocês gostaram, deixe seu like maroto, e, galera, mano, se vocês querem o vídeo, eu pão de arena, só deixa aí nos comentários, então, galera, até a próxima vez, falou, tchau,